Pensão familiar do Leôncio O cara tem peito. Mandar embora o coitadinho morto de fome. Vou procurar outra pensão. Oh! Solteirão solitário deseja conhecer moça refinada. Objetivo casamento. Posso oferecer uma boa casa e um monte de comida caseira. Telefonar para o Wally Warrows, mais conhecido como Leôncio, número 4343. Que coincidência! Alô? É o senhor Leôncio? Si, si. Aqui Leôncio falando. Sou a Clementina. Li o seu anúncio. Que ótimo. La senhorita, você é refinada? Se eu sou refinada, eu sou uma dama. Agora não vai embora. Estarei aí num segundo. Tchauzinho. Ah, Clementina. Que nome maravilhoso. Meu Deus, ela vem para me conhecer também. Teve a Dainte, você mora como férias e a voz tão divina. Como férias, em begeg leaders, eu sou uma amadora, é minha querida Clementine. O que é isso? Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina Placer em conhecer-la Meu nome é Leôncio, mas... Você pode me chamar simplesmente de Leo, se quiser Certo, seu fofinho charmoso Meu Deus, é simplesmente maravilhosa Ah, aí está você, minha doce periquitinha Você é um menino atrevido? Ah, não, não sou Sim, você é Não, não Sim, você é Não, não sou Você é sim Não, não sou Eu digo que você é Não Sim, você é É sim Não Sim, você é Não, não Ah, então você é o pica-pau, é? Eu vou te pegar Sim E você é a Clementina O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Não, 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 não. Ei, pessoal, é melhor se segurarem nas cadeiras, porque vão ouvir a maior explosão que já ouviram na vida. Volte aqui com a minha comida. Eu faço o trabalho de três pica-paus por aqui, é por isso que eu como tanto.